Então apresentamos aqui o soft leidor de tela NVDA. Nesse caso eu estou mostrando aqui o site oficial do NVDA. Então o NVDA é um soft leidor de tela gratuito que faz a leitura de toda a tela do computador. Ele foi criado em abril de 2016 por dois jovens cegos australianos, como está aqui na foto, que seriam o James e o Michael. E dentro das suas características mais importantes, a gente pode citar a utilização de cinta de voz, que ela possui mais de 40 idiomas, incluindo a língua portuguesa. E a portabilidade é flexível, então a gente pode transportar tanto no pendrive como no CD, para que seja executado em qualquer lugar sem a necessidade de instalação do leitor dentro do computador. E aqui tem na página própria deles, eles possuem a versão aqui para download de forma gratuita. E aí você faz o download e ele vai instalar no seu computador. Quando você instalar, vai estar aqui o programa do NVDA. E aí você pode abrir. Assim que você vai abrir, ele vai aparecer, já, né, o barulhinho que nem você pode ouvir. Então, ele já vai fazer toda a leitura dentro do que está aparecendo no documento. Então, assim que eu abri o NVDA, ela já começou a ler a página para mim. Fazendo uma demonstração aqui do documento, vou fazer um documento aqui, para que eu possa ver a demonstração de como que eu vou ler. Fomentar a reflexão sobre o tema. Então, conforme eu for colocando um cursor ou mexendo as setas do computador. Produção de material informacional acessível. Conforme eu for mexendo as setas dentro do próprio documento, o próprio soft NVDA, ele vai ficar lendo os documentos para mim. Também posso fazer isso de forma contínua, em vez de ficar só aplicando em setas. Se eu vir em air, com cursor em cima do texto, ele também vai ler de forma contínua. Apresentar adaptações e formatações básicas necessárias para produzir materiais acessíveis para softwares ledores de tela. É claro que com cursor a gente utiliza para quem é evidente. Quem é deficiente visual, utiliza totalmente as teclas dentro do computador. O programa do NVDA, ele possui vários tipos de comando. Então, se eu colocar insert F12, ele vai ditar as horas para mim. 17 horas e 19 minutos. Então, esse é um tipo de comando que existe dentro do NVDA. Entre outros que fazem que eu possa estar mexendo dentro do próprio documento. Então, se eu colocar aqui e começar a fazer a leitura do documento e apertar CTRL, ele vai interromper. Então, vou exemplificar. Apertei o CTRL e ele interrompeu a leitura da voz. Então, esse é um dos tipos de comando. Então, é assim que funciona o softwares de tela. E esse, no caso, é o NVDA. Apertei o CTRL e ele vai interrompeu a leitura da voz.